Verão combina com praia, clima agradável e gente animada. O Hélder chamou a família e os amigos para curtir o final de semana no Farol de São Tomé. A gente é um criado aqui dentro de pequenininho, minha família daqui, parte de mãe. E a gente é um dente pequeno, tem uns 26 anos, a gente sempre veio para o Farol e nossa praia é Farol de São Tomé. Os shows e a volta do trio foram os atrativos para a Fabiana. A carioca trocou o Rio de Janeiro para se divertir no balneário campista. Eu gosto da praia em si, os atrativos que tem na praia, os restaurantes, né? É legal, o pagode. Tudo combina assim para o verão? Tudo combina. Todo verão, Edilande aluga casa no Farol. A família da artesã gosta de curtir a orla e a neta aproveitou o passeio para andar de bicicleta no calçadão. Tudo que tem aqui, as atrações, lazer para as crianças, tudo muito bom. Hotéis, pousadas e restaurantes registraram grande público no final de semana. Esse movimento é importante para a economia da região. A programação foi pensada para atender todos os públicos. Nós pensamos em uma programação variada, cultural, esportiva, de eventos, eventos de pagode, eventos de samba, eventos de axé, eventos também religiosos, para que todos possam passar um verão aqui em família, um verão de paz, um verão agradável, nas férias da maioria, para que possam estar recarregados aí para o resto do ano. Nesta época do ano, aumenta muito o movimento no Farol de Santo Amé. Segundo o Poder Público Municipal, a quantidade de pessoas que circulam pelo litoral campista é até seis vezes maior do que a população que vive aqui. Vários setores estão com reforços, inclusive a área da segurança pública. Foram instaladas várias câmeras de monitoramento ao longo de toda a orla e nas principais ruas do balneário campista. Tem um reforço na parte de saúde, uma coisa pioneira, colocamos 30 câmeras de segurança espalhadas por toda a praia, a praia está toda monitorada, qualquer incidente, tem uma equipe da Guarda Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, todo mundo junto numa central, acompanhando todos os acontecimentos da praia para agir de imediato e para dar um verão mais seguro para todos nós. As câmeras têm alcance de quase dois quilômetros. Desde a chegada, lá no portal, a gente colocou umas câmeras lá também no portal, aqui próximo ao DPO, ruas paralelas e a orla está toda monitorada. Então, tudo que ocorrer na orla, a gente está bem atento, as equipes estão bem se ligadas ao trabalho. É um trabalho em conjunto, também com a base de rádio, para poder passar as informações em tempo real para a Polícia Militar, a Guarda Municipal, para que possamos dirimir problemas, até prender possíveis acusados de crimes que possam ocorrer na beira da praia. A Record TV Interior RJ está presente na cobertura do verão 2023 no Farol de São Tomé. Você que vai curtir o litoral campista, pode tirar uma foto bem legal, postar nas redes sociais e marcar a hashtag Alô Farol na Record.